Todos os personagens que já foram apaixonados pela Marinette? Então, apesar de ser desajeitada, Marinette é uma garota simpática, inteligente, bonita e que sempre busca ajudar todo mundo. Por isso, não é de se estranhar que as pessoas se apaixonem por ela naturalmente? Mas nossa lista de hoje até que é grande, o que de fato mostra como ela é encantadora. Começando pelo Kim, isso mesmo. Kim até conseguiu acumular fãs durante os temporados por ter se tornado o Monkey King. E talvez vocês questionem como isso aconteceu ou acontecerá. Bem, nos vazamentos sobre os acontecimentos de Miraculous, explica que Kim no ano anterior se viu apaixonado pela Marinette. Porém, por eventos causados pela Chloe, tudo deu errado e acabou que Kim deixou pra lá essa paixão e Marinette ficou com um certo receio. Para quem ficar curioso, é importante não perder o episódio Zombaria, que deve ir ao ar daqui a algumas semanas. Tanto é que Kim, na primeira temporada, se demonstra apaixonado pela Chloe no episódio Cupido Negro. Que no dia dos namorados na França, ele tenta conquistar a loira e acaba sendo ridicularizado e akumatizado. Contudo também, Kim não sabe lidar muito bem com os próprios sentimentos. Pois na verdade, ele sempre foi apaixonado por sua colega de natação, Ondine. A seguir, nós temos o nosso tão querido e esquecido, Nathaniel. Estreando um dos primeiros episódios da série em Ilustrador do Mal, ele conseguiu encantar alguns fãs por ter essa personalidade mais retraída e tímida. Apesar de seu incrível dom para a arte. No mesmo episódio, vemos como ele tem várias fantasias e se vê como um herói que salva a Marinette e a garota se apaixona por ele. Quando é descoberto por Chloe também, é humilhado na frente de algumas pessoas. Sendo akumatizado por Rocky Moth na época, Marinette nunca retribuiu os sentimentos dele. Ela é amiga do garoto, mas nunca se viu apaixonada por ele. E quando ele está akumatizado, ela até aceita o encontro. Ajudando assim o Cat Noir, mas Nathaniel já superou há muito tempo. Apesar de não ter nenhum outro relacionamento até o momento, parte do fandom especula que ele ficou ou ficará com o Mark. E para a surpresa de alguns, o Nino também faz parte dessa lista. Ainda lá na primeira temporada, quando nós e os próprios personagens estavam descobrindo algumas coisas, o Nino se viu apaixonado pela Marinette. Mas foi algo que não durou muito tempo. No episódio Animan, o futuro portador do Miraculous da Tataruga faz esses apontamentos de que provavelmente está apaixonado pela Azulada. Claro que um tempinho depois ele percebe que na verdade ele ama mesmo é a Alia. Inclusive, eles são realmente feitos um para o outro. Em Miraculer, vemos a sincronia que eles possuem. Também na época, claramente, Marinette não iria retribuir os sentimentos dele. Hoje a gente estava perdidamente apaixonada pelo Adrian. Mas a partir desse episódio, vemos cada vez mais Nino e Alia se gostarem mais e mais e até arriscarem suas vidas como em Anansi ou até em missões como em Risky. Na segunda temporada, fomos apresentados ao Luca, o músico que se apaixonou pela Marinette desde o início. Luca foi planejado justamente para fazer um triângulo amoroso ou quadrado se considerarmos a Kyoko. Ele aparece primeiramente em Capitã Hard Rock e já em Frozen. Está saindo com a Marinette? Os dois se gostam e até namoram por algum tempo ao longo da terceira temporada. Até que no primeiro episódio da quarta temporada, verdade, Luca é akumatizado após ter um conflito com a Marinette sobre ela guardar muitos segredos. O que leva ao término dos dois. Ainda assim, Luca diz estar esperando para quando ela se cansar do Adrian, o que mostra que ele ainda está apaixonado por ela. Agora, na quinta temporada, temos um Adrian perdidamente apaixonado por Marinette. Inclusive, no episódio Paixão, ele já acorda repetindo o nome dela inúmeras vezes e no episódio Determinação, ele até planeja um encontro que está errado. A questão é que, após tanto tempo, Marinette conseguiu o que queria, exceto que agora ela não quer mais ele, pois está traumatizada com a situação do monarque e não se permite amar Adrian ou ser amada por ele, com medo de não conseguir ser uma heroína. E para finalizar a lista, temos Zoe. A posição dela é um pouco complicada na lista, afinal, não temos certeza se ela começou a gostar da Marinette antes ou depois do Adrian. Mas não devemos considerar que no seu episódio de estreia esmagadora, Zoe já estava apaixonada por Marinette, porque amor à primeira vista não existe. Contudo, nos vazamentos, a garota mostrará mais desses sentimentos em emoção no episódio da quinta temporada. Mas com certeza, Marinette ter sido simpática e ter ajudado Zoe contribuiu para que a loira tivesse esse sentimento. Como isso será abordado ainda é um mistério, mas acreditamos que Marinette ainda será enrolada com Adrian ou até com Cat Noir, por causa do episódio Exaltação. Mas vocês imaginavam que a Marinette era assim tão amada? Provavelmente nem ela mesma já se deu conta de que foi crush de tanta gente. Mas entre todos esses comentados aqui, quem vocês acham que mais combina com ela e porquê? Deixe seu like e comenta aí embaixo. Aqui é a minha se despedindo. Fui! 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 Fui!